Salve, salve galera, eu sou o Caio Parra, instrutor de paraquedismo aqui ó, da Queda Livre, e hoje eu tô com o Alex, maluco que veio se jogar aqui, não ia nem saltar, o que que te pôs nessa roubada aí, apresenta pra mim aí? Curti esse momento com a esposa aí, cadê a esposa, apresenta aí, Liliane, vai se jogar com o maridão do avião, empolgada, essa galera não é fraca não, bom Alex, negócio é o seguinte, a gente vai subir agora no avião, 200km por hora, 240km por hora, rota de colisão com o planeta, tem coragem, ainda não, vamos ver o que vai dar, não vai existir lá na porta do avião? Não, não, então toca aí meu, e aí meu quadro, vambora? E aí And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we raise them bottles up So high Chilling like a villain Properening I use gold So high Maravilhos, AMBELSON, GIN Palestra E aí gostou da vitadiana? Calma, calma Eu vou mandar um recado pra alguém Sem palavra Sem palavra, é mal Calma, calma E aí, Alex? Tá tomando uma corzinha aí agora, meu bro? Bom, galera, essa aqui foi a aventura do Alex, curtiu? Valeu, valeu. Recomenda? Recomenda. O cara tá meio sem palavras, você que tá sentado aí no sofá faz que nem ele vem pra cá saltar com a gente, queda livre.